Fala galera, Guilherme Trindade aqui, a VAR. Sério? Então, hoje canal RTF, mais uma vez Rafael Pass, colando aqui com nós e sequência na Manopla Governadora. Confere aí, bora pro vídeo. Então galera, hoje um vídeo sem muita enrolação, eu vou direto ao ponto, mas só depois que você clicar em gostei, se inscrever no canal e lá me seguir em arroba Trindade Oficial no Instagram. Tá seguindo? Clicou em gostei? Tá inscrito no canal? Então bora pro vídeo. Galera, todo mundo sabe já do treino da Manopla Governadora, nós já fizemos até um review desse produto. Tá aqui pra você assistir, caso você queira ver esse aqui da Thunder, atual marca Pulsar. Então, como eu prometi, hoje a gente sabe que é pra trabalhar o putt com bastante pujança, bastante pegada, mas de forma coordenada, né? Então eu joguei lá, upper, upper, upper cruza. Então eu vou trabalhar combinações também, um, dois, três, pra não trabalhar só o golpe isolado. Cruza! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pra eu não trabalhar tão reto, eu posso trabalhar combinações. Então eu vou trabalhar com o Rafa agora aqui, ó. O Rafa vai jogar aqui, ó. Eu pulo o camão de trás, um. Cruza o camão da frente, dois. E cruza o camão de trás. O trabalho fica um pouquinho pegado pro manopleiro aqui, pro catcher. Sai azar! Então aqui, ó. Um, dois, três. E eu quero que ele bote a mesma velocidade com o que ele faça na luta. Não pode ser pá, força até dez. Mas pá, pá, pá. Devagar demais, vai ter que ser. Até achar a brecha pra que ele conecte no colega, no adversário. Então foi lá. Vai! Rápido, um, dois, três, que nem fosse manopla, vai. Isso, vai! E vai! Gira. Vai! 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 Toda vez que eu colocar aqui, ele já sabe que é o momento de começar a sequência. Então o trabalho vai mais no manopleiro do que propriamente dito do cara que bate. Ele tá tranquilo, tá normal. Você que vai ter que fazer das tripas coração aqui. Mas é tranquilo também. Essas governadoras aqui, elas têm uma pegada muito boa, anatômica. Ela é bem levinha. Absorve muito bem o impacto. Ela faz muito bem aquilo que ela se propõe. Então eu joguei lá, ó. Um. Calma. Ó, um. Daí, ó. Dois. E, ó. Três. Vamos lá, então? Um. Dois. Três. Olha como eu giro aqui, ó. Um. Dois. Três. Mas o movimento fica muito fluido. É como se eu estivesse jogando um jab direto. Tá? E trabalhando os cruzados. A manopla trabalha comigo com bastante facilidade. Bem boa. Bem boa de trabalhar com ela. Então eu vou trabalhar a manopla aqui, ó. Um. Dois. Três. Tanto quanto o colégio aqui embaixo. Então eu comecei lá. Um. Dois. Três. Veja que a manopla, ela me dá bastante mobilidade. Embora ela seja uma coisa maior do que as manoplinhas. Perdão, a manopla governadora. Maior do que as manoplinhas comum. Ela me dá bastante maleabilidade. Tu vê que ela é... Dá destreza pro movimento. Imagina como se eu estivesse jogando um jab direto aqui. Jab direto. Jab direto. Cruzado. Upper. Então, te dá um pouco de fluidez. Não é tão fácil. Mas dá. Um. Dois. Três. Devagar. Pausado. Agora pegado. Vai. Foi. Foi. Uh. Desculpa, mas eu não pegou forte. Pegou forte. Não pode. Pegou. Foi. 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 Isso. Foi. Foi. Quiser fazer a mesma sequência pro outro lado, ele vai jogar aqui, ó. Vai entrar de upper. Cruza. Cruza. De novo. De novo. Tão mocidade. Tão mocidade. Tão mocidade. Outro lado. Foi. Foi. Conforme eu mostrar o lado, ele já sabe qual ele vai ter que começar. Eu não vou falar mais. Só a esquerda, só a direita. Simplesmente. Tamo lá. Tamo treino. Ufa. 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 É isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo Curto e grosso Vou ficando por aqui Agradeço a presença do Rafael E até a próxima